Você sabia que em Uberlândia é possível adotar uma praça ou um canteiro central? É isso mesmo! A Prefeitura incentiva pessoas físicas e jurídicas a participar desse projeto, que além de envolver a comunidade, promove a urbanização e a conservação de canteiros e praças. Que tal participar? É bem simples! Basta atender aos requisitos e apresentar a documentação necessária na Prefeitura. Participe! Acesse o site www.uberlândia.mg.gov.br e conheça mais sobre o projeto. Adote uma praça ou um canteiro central e contribua com uma Uberlândia cada vez mais linda. Prefeitura de Uberlândia. Você pode contar com a gente!